E no maior festival de Arrocha do Brasil, não poderia faltar ele, o rei do Arrocha. Veio lá da capital da Arrocha, Candeias. E quem nunca caiu na sua ofensa de Pabllo, meu amigo, você não é baiano. Fala pra gente, Pabllo, aí. 2019, você lançou a música recentemente, lançou também vários EPs. Como é que tá, né, Pabllo, 2019? Ah, novidade, né? Muita coisa bacana. A gente gravou há pouco tempo o nosso EP. São quatro faixas de músicas inéditas. Entre elas tá a nossa nova música de trabalho, Cicatriz na Alma, né? E que tá... a galera tá cantando bastante nos shows. A música é de Michael Lucas, não, né? A música é de um cara que é um grande amigo, um parceiro também. O Michael Lucas tá aqui presente, veio curtir a gente. E, enfim, o EP tá maravilhoso, graças a Deus. A cada trabalho que a gente faz, as pessoas abraçam com tanto carinho. Eu me sinto, assim, muito privilegiado, muito honrado, por sempre, desde sempre, né? Os fãs acompanham o meu trabalho, né? Esse evento, esse festival de Arrocha, ele tá cada ano mais forte, né? A gente tá no terceiro ano de festival de Arrocha. E sempre essa resposta maravilhosa do público, casa cheia. Hoje tem mais de 50 mil pessoas aqui, então essa é a prova de que o Arrocha, a cada dia que passa, tá conquistando seus passos, né? Já conquistou seus passos, né? Tem vários artistas novos também chegando. Pra que soma bastante nesse ritmo que a gente faz, só tenho a agradecer. Então, pra gente encerrar, em 2014 você esteve lá em Cajazeiras, fez um showzaço pra galera, e lá você vê muito fã, então manda um recado pra essa galera. A galera de Cajazeiras, galera do subúrbio, tem um carinho muito grande pelo nosso trabalho. Feliz demais, sentei vocês aí como fã, curtindo o meu trabalho. Beijo pra vocês aí, valeu. Espero voltar mais vezes. Olha, pra refrescar sua memória, eu vou te dar uma sorte de vergonhação. Não é nem boa novidade te encontrar aqui no bar, sozinha. E é sozinha que você vai te evitar, ou não saber amar. Seu ex é feio, seu ex é feio, seu ex é feio, seu ex é feio, ele não é mais bonito do que eu. E se quiser ficar na nossa hora, tu vai me crescer. E se quiser ficar na nossa hora, eu vou te dar uma sorte de vergonhação. E se quiser ficar na nossa hora, eu vou te dar uma sorte de vergonhação. E se quiser ficar na nossa hora, eu vou te dar uma sorte de vergonhação. O nome é do meu amigo Miguel Lucas Está sendo feita de valhaça